Olá pessoas, eu sou o Pedro Ciarota, você está no PCABR, e nesse vídeo eu vou te ensinar algumas coisas sobre a caça de Red Dead Redemption 2. Se você tá jogando Red Dead Redemption 2, você já viu que tem várias espécies de animais pelo jogo, são exatamente 178. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é pra que a caça serve? No começo do jogo você pode doar alimentos pro acampamento pra manter o nível de mantimentos alto, mas isso é o de menos. O importante é você conseguir peles perfeitas, pele, couro, alguns materiais você pode doar pro Pearson no acampamento, mas depois é mais interessante vender pro armadilheiro, com o objetivo de fazer diferentes trajes. Isso também serve pros animais lendários, que você vende pro armadilheiro as peles pra conseguir fazer diferentes trajes. Mas não é só isso, existem alguns coletáveis e desafios que envolvem você conseguir peles perfeitas. E aí vem a pergunta, como conseguir peles perfeitas de animais? Pra isso você tem que fazer um abate perfeito e encontrar animais perfeitos. Mas vamos do começo. Eu tô aqui no pântano de Lagras e vou mostrar como a caça funciona. Então aqui ó, eu ia mostrar com o jacaré, mas já que essa tartaruga tá aqui, vou mostrar com a tartaruga. Primeiro, quando você vê uma espécie nova, você mira a sua arma pra ela e vai aparecer a opção de analisar o animal. Como eu já analisei essa tartaruga, aparece exibir informações. Então você mira apertando o L2 ou o LT e aí você vai poder analisar o animal e ele vai aparecer no seu compêndio. Como eu já analisei essa tartaruga mordedora, se eu apertar R1, aparece informações sobre ela. E aí a gente pode ler, tartaruga mordedora, perfeita, já falo sobre isso. Proporciona carne herpitiliana, que pode ser usada pra cozinhar ou ser vendida. Use um arco com uma flecha para caça pequena para um abate limpo. Essa última frase é uma informação importante, porque ela te mostra qual arma você tem que usar pra um abate limpo. A outra coisa muito importante é o nível do animal. Aqui a gente tá vendo que ela tem um nível perfeito, mas a gente poderia saber isso mesmo sem ver as informações. Olhando ali no canto direito, embaixo na tela, a gente vê que ela tem três estrelinhas. Então ela é um animal perfeito, de qualidade perfeita. Se ela tiver duas, é nível bom. Se tiver uma, é nível ruim. Pra conseguir então uma pele perfeita ou um couro perfeito, a gente precisa encontrar um animal perfeito, como essa tartaruga aqui, e realizar o abate de forma perfeita também. Como a gente leu lá, pra conseguir um abate perfeito nessa tartaruga, a gente precisa de uma flecha para caça pequena. Isso é algo a mais aí que a gente precisa saber. Então a gente precisa do arco e flecha e precisa criar essas flechas de caça pequena, que você cria montando o acampamento. Então, eu tenho algumas aqui, mas se eu quisesse criar, tem que fazer o seguinte. Você aperta, segura triângulo. Na verdade, você nem precisa montar o acampamento, porque você não precisa de fogo. Aí você aperta quadrado pra criar, você vai em munições, e aí você tem essas opções. Você pode criar uma flecha de caça pequena, mas você precisa ter os recursos. Então, principalmente, você precisa juntar muita pena de voo. Então você tem que abater aves pra conseguir essas penas, e aí você precisa de flechas normais e de cartucho regular de escopeta. Vou criar mais alguma aqui, pra vocês verem. E pronto, temos mais uma flecha. A gente pode voltar aqui e sair. E teremos seis flechas agora. Você tem que fazer uma de cada vez. Cada animação conta como uma. Aí a nossa tartaruga está aqui. E aí, outra coisa que você precisa saber. Quando você mira nela e usa os olhos da morte, Tá vendo esse ponto vermelho aqui? Olha, eu não matei de primeira. Eu matei. Deu errado. Eu não sei exatamente por que deu errado. Talvez eu tivesse que puxar mais o arco. Mas pra conseguir um abate perfeito, você precisa matar o animal com um único tiro. Vocês podem ver agora que a tartaruga mordedora ficou com uma estrela. Porque eu estraguei o nível perfeito dela com um abate ruim. Mas eu tava falando dos olhos da morte. Você vê aquele ponto vermelho? Isso é o último nível dos olhos da morte. O último nível de habilidade. E você destrava ele naturalmente pela história. Na missão Adeus, cara, o amigo. Que fica no capítulo 6. Então lá pro final do jogo demora um pouco pra você conseguir. Mas ele é muito importante pra você conseguir esses abates perfeitos. Apesar de eu ter errado aqui. Mas vamos lá que eu vou tentar fazer um abate perfeito pra vocês verem. Vamos procurar um crocodilo. Ó, já achamos um perfeito também. Três estrelinhas. Eu posso tentar abater ele porque eu sei que é com um rifle de precisão a arma correta pra um abate limpo. Vamos tentar. Ó, consegui matar com um único tiro. Então foi um abate perfeito. Agora a gente vem aqui pra pegar o couro do jacaré. Pra esfolar ele, né? A gente nem teve a animação de esfolar porque ele tava no meio da água. E aí a gente coloca a pele. Ó, vocês veem ali embaixo. Couro de jacaré. Perfeita. Aí a gente coloca no jacaré. Aliás, coloca no nosso cavalo. Se for de um animal pequeno, não precisa colocar assim e guardar. Mas você tem que tomar muito cuidado porque você tem que levar pro armadilheiro e vender pra não correr o risco de perder essa pele. Ou esse couro, no caso. Porque se você morre, você perde. Então é importante que logo que você casse, você vá até o armadilheiro e venda. E aqui os animais comuns são diferentes dos animais lendários. Porque o animal lendário, se você perde a pele, ele vai direto pro armadilheiro. Porque eles são animais únicos. Então se você perdesse, bugaria seu jogo. Você não conseguiria fazer certos itens. Mas os animais comuns, não. Existem outros pelo mundo. Então se você perder a pele, você perdeu mesmo. Você tem que ir atrás de outro. E outra coisa que é diferente em relação aos animais lendários é a quantidade. Então, por exemplo, os animais lendários só existe um de cada. Então depois que você vende pro armadilheiro uma pele do animal lendário, você pode fazer quantos itens existirem que necessitem daquela pele. Então se você caça um alce lendário e existem três itens que precisem de pele de alce lendário, você vai conseguir fazer esses três itens. No caso dos animais comuns, não. Se você precisa, por exemplo, de... Tô levando um couro de jacaré. Se eu preciso fazer um item que tem três couros de jacaré e outro que tem dois, se eu usar três pra fazer o primeiro item, eu não vou ter duas pra fazer o outro. Eu vou ter gastado essas três e vou precisar arranjar outros dois couros pra conseguir fazer o outro. Acho que deu pra entender, né? Cada pele, cada couro conta como um que você gasta ao fazer itens no armadilheiro. Então resumindo tudo o que eu falei aqui. Ao encontrar uma espécie nova, você analisa ela. É importante analisar porque aí você vai conseguir identificar a qualidade do animal. Você não vai precisar analisar de novo os animais. Vai aparecer diretamente o nível de estrelas ali no canto da tela. Então só de olhar pra ele, você já vai saber a qualidade, vai saber se vale a pena pra você caçá-lo. E pra que você vai precisar de peles perfeitas? Tanto pra criar trajes e equipamentos no armadilheiro, quanto pra alguns colecionáveis e desafios. Os desafios de mestre caçador, por exemplo. O segundo, três peles de coelho de qualidade perfeita. Então pra conseguir esse desafio, você vai precisar caçar de forma perfeita três coelhos. E os colecionáveis também pedem. Então, por exemplo, existem pedidos de caça. Vou fazer um vídeo especificamente disso depois. Que existem que você pegue peles perfeitas. Ao conseguir uma pele perfeita, você leva então pro local indicado. Se você não estiver fazendo os pedidos de caça, ou não estiver caçando somente pelos desafios, você vai levar essa pele pro armadilheiro. Onde é importante você vender, principalmente se ela for grande, se ela estiver no seu cavalo. Porque se você morrer, você vai perdê-la. Então você vende pro armadilheiro pra garantir que ela fique lá disponível. Então, pra concluir aqui nosso vídeo, você vem até o armadilheiro. Na verdade, eu tirei o couro do cavalo, mas nem precisava. Basta parar o cavalo próximo à loja, que ele já vai aparecer no menu. Você coloca pra vender. Ele aparece aqui no menu de venda. Você vende pro armadilheiro. E aí, quando você for comprar alguma coisa, esse couro de qualidade perfeita, essa pele de qualidade perfeita, vai estar disponível pra você usar. Então, por exemplo, aqui a gente pode criar uma cela com o couro de jacaré perfeito que a gente encontrou. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você, que ele tenha resolvido algumas das suas dúvidas sobre a caça em Red Dead Redemption 2. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nada. Até a próxima. Valeu!